Uma operação da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, realizada em Sorocaba e Votorantim, prendeu integrantes de uma facção criminosa que utilizava um serviço de transporte por aplicativo para receber dinheiro da venda de entorpecentes. Cinco quilos de drogas, sete celulares e mais de mil reais em dinheiro. Tudo foi aprendido com três pessoas. Um adolescente de 16 anos, Queirolin Jéssica da Silva, de 20 anos, e Altão Amaral, de 27 anos, que é suspeito de comandar 10 pontos de venda de drogas em Votorantim. De acordo com a polícia, a mulher usava carros de um aplicativo de celular para recolher o dinheiro do tráfico. Era algo que a gente não havia ainda visto aqui na atuação das associações criminosas aqui em Sorocaba, mas essa forma dela recolher o dinheiro utilizando de um aplicativo de celular para que esse aplicativo transporte a droga, ainda que sem a informação do próprio aplicativo, claro, né? Mas ela se utilizava desses aplicativos que fazem transporte para arrecadar os valores que ela obtinha nos pontos de venda. A operação da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Sorocaba, também tinha mandado de prisão para Marlon Moraes. Mas ele está na cadeia por roubo de um veículo. Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O que mais chamou a atenção do delegado responsável pelo caso é que com o líder do grupo foi apreendida a contabilidade do esquema. Nesses papéis apreendidos estão registrados os nomes, funções de outros membros na associação criminosa. Além disso, toda a movimentação financeira com a venda de entorpecentes está registrada aqui. Vai ajudar bastante na nossa investigação e que vai prosseguir. Existem outras pessoas envolvidas que nós estamos investigando, sim. E provavelmente haverá outros desdobramentos dessa investigação nos próximos dias.